Se tem empresa que conseguiu passar para os seus clientes, passar aqui para a nossa audiência o seu propósito, o seu diferencial durante esse ano, foi a Viva Bartson. Isso é fato. Eu fico feliz, né, tu falando assim, né? Mas não é verdade, porque tu viesse com um propósito tão carinhoso, não é? Tão acolhedor com essa loja, que nem sempre a gente consegue passar isso, não é? E eu acho que vocês terminaram o ano com essa imagem, não é? Para as pessoas. Sim, a gente recebe muito feedback positivo, assim, de quanto aquele espaço transformou a vida daquela família, daquelas pessoas, daquele lugar, daquele escritório, enfim, quando é um office. E isso enche a nossa energia. É uma recompensa. uma recompensa muito grande, né? Porque a gente quer continuar nesse caminho, vamos para o segundo ano aí de loja aberta, né? Com todo esse respaldo que a fábrica também, que a Bartson é uma fábrica que nos dá um respaldo também bem importante. Sim, sim. Então a gente fica feliz, né? Fica feliz, assim, de estar trocando ciclo, né? Vamos começar aí 2022, né? Com o pé direito, né? Cumprindo as nossas metas de 2021, isso também é legal, né? De a gente olhar para trás e ver, assim, bom, a gente tinha essa meta, onde é que a gente chegou, né? Chegamos na meta, então. Que não é só a venda, né? Nossa meta... Não. A gente tem muita meta de pós-venda, assim, de entregar até tal dada, das pessoas estarem com as suas casas organizadas, né? Essa é a última semana, então a gente está, assim, ó, suando a camiseta, né? Para que todo mundo fique com tudo organizado, inclusive assistência, né? Que uma ou outra sempre tem, né? Então é bom, é muito bom chegar no final do ano e ficar com esse sentimento, assim, de dever cumprido. Com certeza, e para quem não nos acompanhou desde o início, a Viva Bartsen está agora fazendo um ano, não é? De loja aqui na Plínio Brasil Milano, quase esquina com a Carlos Gomes, quase em frente aos Afro-Higienópolis, e a Viva Bartsen veio com aquele propósito de casa como um espaço de cura. E tu sabe que a gente que acompanha, eu pessoalmente, eu fiquei muito orgulhosa quando eu vi aquela foto tu e do teu filho, em João Tessou, colocando uma Viva Bartsen, não é? Com essa mesma, com esse mesmo propósito. É, o meu filho, então, eu acho que eu contagiei as pessoas, né? Eu imagino como que deve estar orgulhosa. Eu estou muito orgulhosa, ele gosta muito de casa, a loja está ficando linda, né? Uma loja grande, uma loja maior, né? Ele não deu o nome de Viva, ele deu porque tem uma coisa de franquia de concept, de Bartsen concept, que é um conceito também. Mas muito daquela coisa de que ele viu a gente fazendo, que ele ama a casa também, então, e que vai espalhando, né? A gente vai espalhando, sabe que aqui eles também são meus sócios, né? Todos os filhos, enfim. E a gente curtiu muito isso, assim, porque é uma energia trabalhar com aquilo que é o sonho das pessoas, com coisas que também nos enchem de propósito interno também. Quando a gente arruma a casa, a gente se arruma um pouquinho também, né? Com certeza. Isso acontece, né? E o contrário também é verdadeiro. É a sensação que a gente tem quando a gente organiza as coisas da casa, parece que a gente organiza a cabeça, né? É, é. Eu acho, assim, quando a gente está naquela loucura, até a gaveta fica desarrumada, porque os pensamentos também estão desarrumados, né? E aí tem uma hora que tu precisa, assim, vamos botar a ordem, né? Bota a ordem na vida, né? Então, acho que a Viva Barta se veio com esse conceito, mas eu não posso deixar de agradecer a todo mundo que apoiou, né? Que acreditou no nosso trabalho, que viu os nossos diferenciais. A gente continua em 2022 com muito gás e com muita energia pra atender a todos, né? A Viva Barta sempre contamina a gente. E a gente enxergar a nossa casa como um espaço de currículo, né? Porque pra mim é, né? Não, e é mesmo. E é, e é. Eu não falo de uma coisa que eu não vivo ainda. Que foi a nossa primeira afinidade, né? Não era a primeira. Eu também já vim com essa conversa aqui, não é a Lúcia? É, a nossa primeira afinidade. É, eu acho que a casa, ela ajuda a gente a se curar, né? A se curar. E na pandemia isso ficou muito evidente. Mas muitas pessoas entenderam isso na pandemia. Talvez as pessoas não tivessem essa noção, né? Mas aí foram obrigadas a ficar na realidade. E que pessoas que antes da pandemia passaram por alguma situação limite, como eu, como a Lu, a gente já sabia desse significado, não é? E eu acho tão bonito que agora as pessoas estão enxergando assim. E eu acho que houve um olhar praquilo que realmente importa, né? E eu acho que a gente começa a ver que o que importa tá bem pertinho da gente, né? A gente não precisa buscar muito longe, nem tão fora, né? O que vier de longe tem de bônus. De bônus, é isso aí. As coisas boas estão assim, eu digo, tem uma frase, né, que não é minha, se não me engano é do David, que a simplicidade é a máxima da elegância, né? Então é, porque assim, é no teu entorno, pode ser um entorno sofisticado, mas ele tem que ser simples no sentido de que você tem que proporcionar pras pessoas aquela vivência, aquela coisa boa. uma casa cheia de coisas muito luxuosas, que as crianças não podem correr e brincar, de nada vale, né? Mais nada mesmo, né? A gente quer função, criança correndo, cachorro... É isso, é isso. Lida, né? Casa com vida. É. Se fosse outra coisa, porque isso que é viva, né? Com certeza. Que vida é isso, é movimento. Com certeza, e nós queremos assim, ó, desejar que a Viva Bartsen tenha um ano maravilhoso o próximo ano. Ah, por favor. Seja tão maravilhoso pra vocês quanto foi esse, né? E que vocês façam muito mais sucesso e continuem contagiando as pessoas com esse propósito. Muito obrigada e agradeço a vocês também por nossa parceria aí. A gente adora, né? É, foi muito bom. Gente, semana que vem tem mais Viva Bartsen e nós queremos você aqui, porque tem, assim, ó, uma oferta imperdível pro ano, né? Isso, tem. Vamos falar disso. Vamos falar disso.